Sejam bem-vindos a Cavalho no Mocego, o meu nome é Fábio e hoje estamos aqui para falar sobre o quadrinho Batman The Detective, minissérie que tem o texto, o roteiro de Tom Taylor, roteirista que tá a toda, tá mandando muito bem, não só na DC como na Marvel também, mas o foco aqui na DC e essa minissérie dele aí, olha, tá muito interessante. Contando também que com os desenhos do Andy Coobert, praticamente já um veterano dos quadrinhos, que já fez muitas coisas importantes, foi um dos desenhos que começou a fase do Grant Morrison lá nos anos 2000, ele desenhou recentemente O Cabo das Trevas 3, ele tá sempre aparecendo por aí e é um desenhista que eu gostava mais do estilo dele antes, mas ainda assim eu gosto do desenho dele. Essa é uma minissérie em seis partes onde o Batman concentra as suas atividades no Reino Unido, na Inglaterra, onde ele vai fazer uma investigação que envolve um grande crime que aconteceu na região. E eu senti muitas influências interessantes de quadrinhos antigos do Batman e nós temos algumas surpresas aparecendo, umas surpresas que talvez sejam previsíveis de certa maneira. Então eu vou fazer aquele resuminho básico com spoilers para tratar dos pontos importantes que envolvem esse quadrinho, para eu trazer aqui as minhas opiniões em relação a ele, mas antes não esqueça de curtir esse vídeo para ajudar ele a subir nesse YouTube de meu Deus e se você é novo ou nova, aproveita e se inscreva porque todo dia tem vídeo aqui no canal e aqui é um bom local para você ficar muito bem informado no universo morcego. A história vai começar no avião onde nós vemos uma aeromoça contando o número de passageiros. Após ela terminar a contagem com o número de 147, ela põe a máscara de um Batman, um Batman branco, ao mesmo tempo dizendo que a culpa não era deles, se referindo aos passageiros, mas sim a culpa era do Batman. Tudo isso estava acontecendo por causa do Batman. O avião explode com todos os comissários então colocando as máscaras brancas e tentando fugir do avião que está em queda. Entretanto, nesse momento nós vemos a personagem Barry Hudson, mais conhecida como a Cavaleira, tentando impedir então os terroristas. Nós vemos uma grande batalha dela contra esses terroristas, inclusive com ela caindo na porrada enquanto eles vão caindo em queda livre, mas infelizmente a Cavaleira não consegue impedir todo o atentado, o avião cai e ela acaba sendo nocauteada pelos bandidos. Após a queda do avião em uma região do Reino Unido, nós vemos uma pichação escrita Batman 147. É então que nós vamos para Batcaverna, onde nós vemos Bruce Wayne refletindo sobre todos os problemas, todas as cicatrizes, todas as memórias ruins que ele tem em relação ao combate ao crime. Ao mesmo tempo que ele vê o acidente, ou melhor, o atentado terrorista que aconteceu com a informação do nome dele na cena do crime, fazendo ele refletir sobre toda a sua atuação e sobre o fato de que por mais que ele tenha tentado combater o crime, ainda assim a cidade de Gotham, por exemplo, não estava salva. Ele destaca que o Alfred já tinha ido, ele não tinha mais família, quem era o Batman, motivando então o Batman a deixar a caverna e rumar para o país onde aconteceu o atentado e começar uma nova investigação. Já nascendo o crime, o Batman começa a falar parecendo que ele está conversando sozinho. Ele começa a abrir algumas maletas, que são possíveis kits de detetive um pouco mais robustos, ao mesmo tempo que a gente vê que ele não estava conversando sozinho, mas sim com uma pessoa que estava nas sombras, que se tratava da escudeira, a nova escudeira. Enquanto ele conversa com a escudeira, o Batman vai montando então todos os seus apetrechos para investigar a cena do crime, fazendo um escaneamento com uma torre de scan diferente, ao mesmo tempo que ele vai separando algumas luvas estranhas. Isso porque naquele ambiente que ele estava naquele momento, tudo estava um tanto quanto frio. Destacando para a escudeira que tudo que acontecesse a partir de agora era para ela ficar atrás do Batman e nunca deixar essa posição. Isso porque naquele momento o fantasma Fidalgo havia aparecendo nascendo crime. Fantasma esse que havia sido atraído por causa do medo dos passageiros que morreram no atentado. E como ele havia encontrado o Batman, ele estava ali para enfrentar o nosso protagonista, mas é aí que entram as luvas que o Batman estava usando, um presente do passado do John Constantine ao nosso morcegão, que acaba ajudando ele então a dar cabo do fantasma Fidalgo e fazer com que ele suma. Impressionando a escudeira aí com o Batman enfrentando um fantasma na porrada. Meu Deus do céu. Já em outro momento do quadrinho, o Batman visita então a cavaleira no hospital, onde ela estava internada e os dois começam a conversar sobre a chegada do Batman no local e toda a investigação que ele está fazendo. No momento que eles estavam conversando, o homem morcego observa no seu computador, dentro das câmeras que ele hackeou, que o hospital está sendo invadido pelos mesmos terroristas que derrubaram o avião. Invasão essa que tinha como objetivo matar a cavaleira. A escudeira tenta em um primeiro momento impedir a ação dos terroristas, mas o Batman entra em cena. Tomado pela raiva em relação aos terroristas, visto que ele era filho de dois médicos, um que atuou no exército e outro que era médico em Gotham City, ele cai na porrada com a galera, inclusive se jogando pela janela do hospital enquanto está porrada em todo mundo. Mesmo machucado, ele consegue derrotar um a um os membros dessa gangue, fazendo com que todos tenham que fugir. Mas o Batman consegue pegar um desses, fazendo com que ele volte ao hospital para conversar com a cavaleira e a escudeira. Enquanto ele issa um dos terroristas para o local onde eles estão, o Batman consegue verificar uma das informações que ele estava investigando. Todos os passageiros que estavam no avião, algum dia foram salvos pelo Batman. E esses terroristas, na verdade, estão tentando desfazer isso, desfazer esse salvamento que o Batman fez no passado. Ele tinha o objetivo de matar essas pessoas para consertar, entre aspas, as ações que o Batman tinha feito no passado. Informação é essa que o Batman vai ter que verificar com este terrorista que ele acabou pegando, terminando assim a primeira parte desse quadrinho. Antes de continuar sempre lembrando que a primeira postagem tem o manto de quadrinhos com desconto. Como sempre, estou separando aqui alguns descontos na primeira postagem. Sempre estou atualizando essa listagem. Dá uma olhada, pode ter aparecido algo que você gosta muito aí com preço camarada. Tem promoção também na loja da Panini, envolvendo algumas ofertas da semana. Tem um cupom de desconto da HQ barato lá, que dá 10% de desconto. E o frete está um pouquinho menor. Um pouquinho menor no sentido desse. Se você levar mais de R$59,00 em compras, você consegue o frete grátis. Geralmente é acima de R$99,00. Mas essa semana que nós estamos, está nesse preço. R$59,00 para cima, você consegue o frete grátis no site. No site da Comics também está com 20% de desconto em toda a loja, exceto pré-vendas. E no site da Magazine Luiza também está com alguns descontos interessantes. Vou deixar tudo na primeira postagem. Dá uma olhada, veja aí se tem algo que agrade. E se você for fazer suas compras na Amazon, loja da Panini ou em qualquer loja da internet, use um dos links que estão aparecendo na sua tela, que dessa maneira você me ajuda a manter esse projeto de Batman ativo. Meu muito obrigado. Começou muito bem aqui essa minissérie do Tom Taylor e do Andy Kubert. Porque o Tom Taylor, e eu vou me focar muito no roteiro dele aqui, ele se foca num Batman que eu acho diferente daquilo que eu esperava o Tom Taylor trabalhar. Porque como se chama Batman, o detetive quadrinho, a gente esperava que uma faceta que fosse predominante seria a do Batman detetivesco. E sim, tem muito disso aqui. Vou começar já dizendo. Mas uma das coisas que me impressionou é o Batman aqui ser o porradeiro. Eu estou achando que a inspiração maior aqui desse Batman do Tom Taylor é o Batman do Cavaleiro das Trevas lá do Frank Miller. Porque o bicho aqui sai na porrada com todo mundo, seja o que for. Tem que enfrentar fantasma na porrada, vou dar porrada. Tem que enfrentar os terroristas aí, vou cair na porrada com eles aí. E dane-se onde for. Se a gente precisar cair do décimo andar, vou cair junto com eles. Pelo desenho do Andy Kubert, você vê que o Batman é carregadão. Parece o Batman do Cavaleiro das Trevas. O Andy Kubert, como ele fez o Cavaleiro das Trevas 3, ele traz um pouquinho também do que é o Batman do Frank Miller. E é interessante porque essa minissérie antes se chamava Batman The Dark Knight. Batman, o Cavaleiro das Trevas. Pra depois passar pra ser o Batman, o detetive. Então não sei se antes era a intenção colocar esse Batman aqui fazendo parte desse universo do Cavaleiro das Trevas. Ou se é uma inspiração direta ao Cavaleiro das Trevas. Porque pra mim essa inspiração, essa relação faz todo sentido com esse Batman que tá sendo construído aqui. Mas outra parte que tem mais relação com o título de agora, do quadrinho, que é o detetive, também é bem explorado aqui, né? Quando a gente vê o Batman se focando muito numa investigação na cena do crime e tendo vários aparelhos com ele ali. Quando ele chega com as maletas na cena do crime que envolve essa atuação nos terroristas, você vê que ele tem todo um kit de investigação bem moderno, mas ele tá lá com aqueles aparelhos que não devem ser algo que ajuda ele na questão do combate ao crime, né? São coisas que acabam prejudicando a locomoção dele, prejudicando o lado mais stealth dele, né? Então o foco aqui do quadrinho coloca muito isso, né? Ele investigando, tendo aparelhos pra ajudar ele a investigar. Ele fazendo todo esse lado que a gente espera também do Batman de ser um grande detetive. E eu gostei muito de ver também que alguns personagens aí aparecendo, sejam heróis ou vilões do universo do Morseio, que não são tão conhecidos. São conhecidos, mas talvez não tanto pra um público que tá chegando agora. Se você pegar a Cavaleira e a Escudeira, elas são personagens que vêm lá da Corporação Batman, por exemplo. Pelo menos a Cavaleira. Nós tínhamos antes um escudeiro que atuava junto com o Batman na Corporação Batman, lá na fase do Grant Morrison, que acabou falecendo. E nós temos também essa personagem assumindo o manto de Cavaleira. E tais personagens também vêm lá da Era de Prata do Clube de Heróis, né? São personagens bem antigos, pelo menos as suas versões heróis, não necessariamente as identidades secretas. Como a gente podendo observar que o roteirista tá seguindo bem, então, tudo que envolve essas figuras do passado do Homem-Morcego dos quadrinhos. Mas eu achei muito legal o Tom Taylor seguir isso, né? Seguir as inspirações e como ele tá indo pra um país diferente, o Batman, aqui, né? Indo pro Reino Unido, indo pra Inglaterra. É meio natural, assim, esses personagens aparecerem. Como eu disse no começo do vídeo, você tem alguma surpresa em relação à apareção desses personagens, mas que não é tanto surpresa. Porque você espera que essa galera que seria o Batman da Inglaterra estar nessa minissérie que o Batman está atuando em outro país. E apresentar também essa nova escudeira, que é o Robin da Cavaleira. Então faz todo sentido a aparição desses personagens e acaba dando continuidade a esse legado que envolve esses personagens da Inglaterra, do Reino Unido. Gostei bastante disso, o Tom Taylor mandou bem nesse sentido. E também a aparição do Fantasma Fidalgo ali foi algo inesperado. O Batman até fala que o Fantasma Fidalgo tá bem diferente. Geralmente você deve conhecer esse personagem do Batman The Brave and the Bold. O Fantasma Fidalgo aparece bastante lá. Que é um personagem que é um fantasma, tem um monóculo, tem lá a cartola dele. E pra animação especificamente era um vilão do Batman. E aqui aparece também atuando sendo um antagonista do amorcego. Mas todo monstruoso ali, tal qual nosso Batman que é. E as referências também ao John Constantini que são colocadas. Então o roteiro do Tom Taylor sabe trazer esses elementos assim, compor um universo DC e dentro do universo do Batman também. Então ele sabe muito bem trazer esses elementos aqui e compor dentro da sua trama. E o que me deixou muito intrigado que são os antagonistas especificamente. Essa rede terrorista aí que quer acabar com as coisas que o Batman fez. Inclusive colocando a culpa do Batman. Quando começa o quadrinho e a gente vê aquela terrorista falando que a culpa não era dos passageiros, mas sim do Batman. Você vê que as coisas tem um lado diferente aqui. E os propósitos desse grupo são estranhos. Qual que seria o objetivo deles matarem as pessoas que morreram? Quer dizer, que foram salvas na verdade pelo Batman no passado. Me lembrou aquela série de filme chamado Premonição. Onde nós temos lá uma pessoa que tem uma premonição, salva outras pessoas. Só que a morte não fica feliz. E acaba tentando matar eles com o passar do tempo porque eles não podem estar vivos. Eu não sei se o roteiro do Tom Taylor vai seguir esse esquema. Se vai ser a mesma coisa. Mas... Tem um pouquinho disso, né? Não digo sobrenatural. Por mais que o fantasma Fidalgo apareceu e algo sobrenatural, né? O Batman caiu na porrada com o fantasma. Será que vai ter algum teor sobrenatural nesse sentido todo? Pode ser que sim, né? Quem sabe? Então é um enredo que é intrigante nesse primeiro momento. E o desenho do Andy Kubert, eu gosto do troço dele. Eu gosto do trabalho dele. Mas também não é algo assim que eu curto muito. Eu acho que com o passar do tempo o Andy Kubert deu uma decaída assim na maneira como ele desenha. Tem alguns momentos ali que você vê que o desenho assim tá mais ou menos. Mas aliado que é o bom roteiro do Tom Taylor. Acaba que o desenho cumpre o seu papel primordial aqui de entreter. E de fazer com que a leitura seja dinâmica. E o Andy Kubert consegue retratar um Batman porradeiro de uma maneira que eu acho que é boa. No fim das contas, um quadrinho que acaba surpreendendo pela proposta dele. Você pensa que é uma coisa. Essa coisa acontece. Mas outra coisa em paralelo acontece aqui. E pra galera que curte muito esse Batman porradeiro. Que curte muito o Batman do Cavaleiro das Terras e o Frank Miller. Eu acredito que vai curtir também essa proposta que o Tom Taylor tá fazendo. Esse Batman que me cheira um pouco diferente aqui. Eu não sei se necessariamente eles estão seguindo a cronologia normal do Batman. Porque a gente tem o Alfred que está morto. O Batman fala que o Alfred se foi. E o Bruce Wayne não está mais vivendo na mansão Wayne. Então isso vem muito da cronologia normal hoje em dia do Batman. Só que ao mesmo tempo eu não sei se realmente eles estão seguindo a cronologia aqui. A gente vai descobrir com o passar da minissérie. Mais legal esse pontapé aqui. O Tom Taylor é aquele cara que puxa. É difícil ter uma história que seja ruim dele ou coisa do tipo. O cara consegue te surpreender. E ao mesmo tempo faz aquela treminha gostosa ali. Assim que você fica puxa o cara escreve bem. Então vamos acompanhar as peripécias do Batman porradeira e detetivezco ao mesmo tempo. E ver como é que ele age em relação aos terroristas. Terroristas brancos até né. Você vê aí. Mas me diga aqui nos comentários o que você achou dessa edição. Se você curtiu ou não curtiu. Se você leu ela. E se você concorda comigo com os pontos levantados aqui. Ou tem questões negativas né. Tem pontos negativos a colocar em relação ao quadril como um todo. Traga esse comentário aqui embaixo. Quero saber tudo de você. Me come pra ver. Deixa o morceguinho pra simbolizar que você ficou até o final do vídeo. Meu muito obrigado. E curta, compartilhe. Se inscreva no canal se você é novo ou nova. Marque o sininho. Pressione de calma as vidas. Isso vai ficando por aqui. Como sempre no final do vídeo nós temos os membros do canal. A galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês. Bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Sumarino e assim por diante. Meu muito obrigado como sempre. E se você está chegando agora e quiser ajudar o canal. Os links estarão na descrição. Aproveita que você está aí meu amiguinho. Dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia. Até a próxima. E foda. E foda. E foda. E foda. Legenda Adriana Zanotto